Música A festa católica de Corpus Christi movimenta a região nesta quinta-feira com a realização de missas e procissões. Mas a tradição dos tapetes coloridos nas ruas onde passará a procissão começou há meses. Em Novo Hamburgo as serragens tingidas na Catedral São Luís, guardadas em um mil sacos, vão para as ruas nesta quinta-feira. A programação você confere com o vigário para o que há o Matheus Lopes dos Santos. Às seis horas da manhã começa a confecção dos tapetes na praça. Todo o material que foi levado durante a madrugada já estará lá. E aí nós vamos, as equipes vêm das onze paróquias da área de Novo Hamburgo, vêm para começar a trabalhar. Cada paróquia tem os seus desenhos, os seus moldes, todo o seu material. As pessoas vêm com o seu chimarrão, com as suas cadeiras, as crianças, a catequese. Todos os grupos vêm trabalhar, fazer esse bonito momento também de integração da nossa comunidade, das paróquias, dos sacerdotes, enfim, preparando o Corpus Christi. Que horário vai ser a missa? A missa acontece às quinze horas, presidida pelo nosso bispo Diocesano Dom Zeno, na Praça do Imigrante mesmo. Logo após a missa, nós já temos a procissão, então, propriamente dita de Corpus Christi, através das ruas Pedro Adams em primeiro de março. E logo após a procissão, quando nós retornarmos à praça, o bispo nos concederá a bênção do Santíssimo Sacramento. A confecção, ela começou quando? Os tapetes? E o que que envolveu, né? Nós estamos, então, nos reunindo já desde janeiro, no final de fevereiro fizemos os primeiros trabalhos. As equipes das paróquias, que vêm todas as noites trabalhar, nos meses de abril e maio, sempre vinham para o tingimento da serragem. Nós chegamos esse ano a conseguir um montante de 40 bitoneiras de serragem tingidas numa única noite. Foi bastante trabalho. Nós temos em torno de mil sacos de serragem tingidas em 14 cores diferentes. As pessoas vão ver, então, na realidade, um evento quase que cultural, além de religioso, né? Isso. Um evento marcadamente religioso, católico, um evento de fé, mas que também tem todo esse cunho cultural, artístico, de envolvimento da comunidade, de arte, de desenhos, enfim, todo esse trabalho manual que as pessoas desenvolvem com tanto amor nesse dia. E agora eu quero que o senhor faça uma mensagem, não é realidade uma mensagem, convide as pessoas que não ouvem Libras, dando o horário e o local dessa missa de Corpus Christi. Um dia, um dia. Obrigado.